Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou falar hoje aqui do Datena, que adiou a sua filiação ao PSD. Mas antes de falar disso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações, se gostar do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Se puder comentar o bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo isso também fortalece esse nosso trabalho para que ele chegue em outras pessoas que também queiram um país melhor, como é o meu caso aqui e o de todos vocês no canal Politizando. Meus amigos, no dia 22 foi anunciado então pelo Datena que ele adiou a sua filiação ao PSD, partido de Gilberto Kassab, filiação essa que ocorreria no dia 24. Antes de falar detalhadamente disso aqui, é bom lembrar que o Datena ficou 23 anos no PT, partido dos trabalhadores, de 92 até 2015. Depois saiu, passou por outros partidos. Ano passado filiou-se ao MDB, foi até convidado para entrar como vice de Bruno Covas. O Boulos também convidou o Datena para ser seu vice, isso foi anunciado pelo próprio Datena num programa que teve a participação ali do próprio Boulos, que não negou a informação, o Ciro estava também nesse dia. E aí recentemente o Datena filiou-se ao PSL, partido presidido por Luciano Bivar. Mas depois que o PSL entrou nesse processo de fusão com o Democratas para então criar a União Brasil, o Datena achou que ele estava ficando meio que sem espaço e anunciou a sua desfiliação do partido. E aí já anunciou imediatamente que iria para o PSD, porém no dia 22 foi anunciado então que ele adiou. Ele não disse que não vai mais se filiar ao partido. Pode ser que daqui a pouco ele resolva de fato entrar no PSD, pode ser que não. E eu vou deixar aqui embaixo um link que vai dizer o seguinte do próprio Datena sobre isso, abre aspas para ele. Não sei qual é a pretensão de cada um deles, se a do Kassab ia fechar com o Lula lá na frente. Mas eu não dependo do Alckmin, ele pode fechar com o Lula e eu fechar com o Kassab para Senado ou governo do Estado. Provavelmente Senado, ele mesmo disse. E ele continua dizendo que de uma semana para cá mudou o mundo, uma implosão política aí, disse o Datena ao UOL. Então, cada um tem o seu tempo para escolher. Por que não posso ter o meu tempo? Disse ele. Bom, e um dos motivos que pode ter levado o Datena a fazer esse anúncio, esse adiamento, é essa indefinição quanto à questão do Alckmin, que está de saída do PSDB e tudo indica que vai para o PSD. E de algumas semanas para cá, ficou muito forte o noticiário, a possibilidade do Alckmin entrar como vice do Lula. O Lula disse abertamente que dormiria tranquilo, enfim, não nega a possibilidade. O Alckmin até o momento é um homem de poucas palavras. Enfim, me parece que deu respostas até um pouco mais educadas do que mesmo uma confirmação de que está interessado. Mas já tem gente dizendo que o Alckmin ficou realmente impactado com essa possibilidade. Então, talvez, diante disso, Datena tenha preferido colocar um freio para esperar, ver qual vai ser o rumo do PSD em nível nacional. Porque se ele entra apoiando o Lula e fecha essa aliança com o PT, aí o Datena, por exemplo, em São Paulo, caso decidem mesmo para o Senado, entraria na chapa que hoje muitos especulam que seria o sonho de Haddad e Márcio França, o próprio Haddad encabeçando a chapa, ou Márcio França, já que o PSB parece não abrir mão da cabeça de chapa lá em São Paulo. E aí, independente dessa posição, Datena entraria fechando essa chapa, concorrendo ao Senado por São Paulo. A grande questão é que o Datena tem dado declarações fortíssimas contra o próprio PT. Então, eu acho que o Datena vai esperar, ver o rumo que o PSD vai tomar. E mesmo que o PSD decida fechar com o Lula, o que por enquanto não tem nada certo, isso só será definido lá entre abril e julho do ano que vem, ainda assim existe a possibilidade do Datena, estando no PSD, não apoiar o Lula no Estado e dar palanque para Ciro Gomes. Essas confusões em muitos Estados vão ocorrer muito em que candidatos terão palanques duplos, em que candidatos ao Senado que estão num partido fechado nacionalmente com um candidato à presidência acabará dando palanque para outro. Enfim, é uma confusão danada que vai envolver diversos partidos, inclusive o próprio Moro, que está no Podemos. No seu Estado, o Podemos é aliado de Ratinho Júnior, que é aliado de Bolsonaro. Só para a gente entender a confusão que vai envolver vários candidatos. Então, o Datena poderia, ainda assim, no PSD, dar palanque para o Ciro, mas ele pode também, diante disso, não ir para o PSD, partido do Kassab, e para qual partido? Para o PDT. E eu me lembro que quando o Datena entrevistou o Ciro, logo depois da sua filiação ao PSL, o Ciro até disse que aquela filiação tinha sido um golaço do Bivar. Naquele momento eu percebi que talvez o Ciro gostaria de ver o Datena no PDT. E logo quando o Datena saiu do PSL, o Lupe declarou abertamente que tinha feito, então, o convite para que o Datena pudesse ir para o PDT. E chegou a ser especulado, então, que as portas estavam tão abertas que as possibilidades para o Datena seriam senado, concorrer ao governo do Estado, ou até mesmo entrar como vice de Ciro Gomes. Claro que o Lupe destacou lá que dependeria de pesquisas, ver onde o Datena seria mais viável. Essa questão do Datena ser vice do Ciro, eu disse na ocasião aqui que ela só seria interessante se, somente se, o PDT ficasse isolado para 2022, como ficou em 2018, em que teve que pegar Cátia Abreu, quadro do partido, e colocar como vice. Se o PDT tiver aliança, é natural que o partido aliado indique vice. Então, para o PDT, de todo jeito, ter o Datena entre os seus quadros seria realmente importantíssimo e ajudaria o partido, inclusive, a ter mais peso na hora de negociar alianças lá no Estado de São Paulo. O Datena é uma figura extremamente popular e está com um alinhamento muito interessante, uma afinidade muito boa com as ideias de Ciro Gomes. O Ciro foi entrevistado por mais de uma hora e vinte, recentemente, lá no seu programa na Rádio Bandeirantes. A gente percebeu que quando o Datena, eu até analisei isso aqui, tinha oportunidade da fala, ele concordava integralmente e, às vezes, até falava as mesmas coisas que o Ciro faz, porém, de uma maneira em que o povo consegue entender melhor. Então, se o Datena vai para o PDT, essa questão de, ah, mas vai que lá na frente o PSD e tal, isso passa a não existir mais. E eu trato dessa possibilidade, assim, de maneira muito forte aqui, por quê? Porque o Datena disse que, em 2022, quer ajudar o projeto de Ciro Gomes. Mas, repito, projeto ou parte do projeto que o Datena tem defendido abertamente, mesmo sem citar o nome de Ciro Gomes. Eu vou deixar o link aqui de uma entrevista que ele fez com o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, em que eles falaram dos preços combustíveis, dessa questão da Petrobras. E é impressionante, 40 minutos de fala, em que a gente percebe claramente que o que ele fala diante do Otto Alencar é, basicamente, o que o Ciro tem dito e repetido exaustivamente nas suas entrevistas. Então, eu acredito, sim, que o Datena estará com o Ciro Gomes em 2022. Se for no PSD, talvez essa sua entrada no partido receba do Kassab Carta Branca para dar palanque para o Ciro, independente dos rumos que o PSD tomar em nível nacional. Mas eu ainda acredito que existe a possibilidade do Datena, sim, ir para o PDT e aí todas essas questões envolvendo outro partido deixariam de ser consideradas, porque aí, sim, seria um palanque muito mais forte para o Ciro no estado. E não só para o Ciro, para o partido como um todo, até eleger deputados estaduais, deputados federais. Mas, de toda forma, vamos aguardar, vamos ver como vai ficar essa movimentação do Datena. De todo jeito, essa intensidade com que o nome dele está sendo colocado aí há 11 meses das eleições, e toda essa preocupação, esses detalhes, indicam que o Datena, em 2022, me parece que, dessa vez, será mesmo o candidato. Vamos aguardar, porque ele pode, também, lá na frente, recuar e não entrar na política. Então, qualquer novidade em relação a esse assunto, eu trago para vocês no canal Politizando, pedindo de novo aqui no final, quem puder, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas fiquem sabendo e venham para esse espaço que luta por um Brasil melhor. Meus amigos, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando. Tchau. Tchau.